Alinhar e distribuir objetos dentro do CorelDRAW, seja bem vindo ao canal Gear Life Tech, eu sou o Rafael e eu sugiro que você preste bastante atenção nessa aula aqui, pois apesar de eu citar apenas coisas básicas dentro do CorelDRAW, são coisas relativamente difíceis de se entender na primeira vez que você vai utilizar essas ferramentas, então eu vou tentar não me alongar muito aqui e eu espero ser o mais esclarecedor possível pra você. Vamos iniciar aqui, primeiro você precisa entender que todos os objetos dentro do CorelDRAW tem pontos aí referente a direção em que esse objeto está, aqui nesse caso eu desenhei um losango simples onde eu indiquei o ponto do topo ou a parte de cima, esquerda, direita, a base e o centro, os atalhos vão ser utilizados com o nome em inglês independente da sua versão estar traduzida ou não, então se você quiser por exemplo colocar pra esquerda você não vai colocar E de esquerda, você vai colocar L de left em inglês e R de white em direita e inglês também. Aqui ao redor do desenho você vai ver que eu coloquei algumas retas apenas pra melhorar o exemplo aí pra você visualizar. O ponto central você não vai visualizar ele de cara assim, você teria que clicar no objeto e aí você vai ver que ao clicar no objeto que você quer modificar você vai ver esse xzinho aqui que seria o eixo central onde você vai centralizar os objetos, ele também é muito utilizado dentro do CorelDRAW e é muito importante que você entenda o que é o centro do objeto aí para as próximas etapas aqui desse vídeo. E sempre que você quiser centralizar os objetos na página você pode utilizar a tecla P. Ainda tem mais duas teclas que eu vou mencionar que são de atalhos rápidos aí pra você utilizar os alinhamentos. Continuando o nosso exemplo prático aqui então eu vou selecionar estes círculos que eu fiz previamente e agora eu vou começar a ajustar os alinhamentos deles. Com os objetos selecionados se eu apertar a tecla T de topo ele vai alinhar pelo topo deles. Se eu apertar a tecla L de left de esquerda ele vai alinhar pela esquerda do objeto e se eu voltar aqui e apertar a tecla R ele vai alinhar pela direita porém veja que ele vai alinhar a direita do meu círculo objeto à esquerda. Por que isso acontece? Porque eu cliquei e segurei e selecionei todos os objetos de uma vez. Sempre que você fizer isso dentro do CorelDRAW ele vai entender que é o objeto à esquerda a última referência. Então se você quiser por exemplo pegar esses três objetos e jogar para a direita você vai precisar selecionar eles primeiro e aí o último objeto você vai segurar o shift e clicar sobre ele. Veja aqui que o meu último objeto selecionado foi a bola azul e agora sim se eu apertar a tecla R ele vai jogar para a direita. Voltando um pouco aqui o meu exemplo se eu apertar a tecla B ele vai alinhar pela base. Aqui nos quadrados seria exatamente o mesmo. Eu vou selecionar aqui um por vez onde eu vou selecionar o verde aqui por último. Veja que ele está ainda um pouquinho abaixo de todos. Então se eu apertar a tecla B eles todos serão alinhados de acordo com o verde aqui que foi o último que eu selecionei. Para selecionar um de cada vez e todos você vai segurando a tecla shift no seu teclado e vai clicando sobre o objeto ao objeto que você quer selecionar. Aqui novamente se eu apertar a tecla T ele vai selecionar pelo topo do meu quadrado verde. Continuando aqui pelo alinhamento do eixo. Lembra daquele x que eu disse que seria importante que no caso é o centro do seu eixo dos seus objetos? Você ainda tem mais dois tipos de alinhamento aqui que você pode efetuar com o seu teclado de atalho aí dentro do CorelDRAW. Veja aqui que o meu losango em amarelo ele tem o eixo nesta linha aqui ó. Eu criei objetos aqui de linhas para você ter referência mas veja aqui veja aqui que ele vai sinalizar esse x aqui ao clicar no losango e veja aqui também que ele vai sinalizar o centro do objeto o losango verde aqui um pouco acima. Então se você quiser alinhar o centro desses objetos você vai sempre você vai sempre selecionar o que você quer mover e o que você quer o destino no caso por último. Aqui no caso eu quero que o verde fique alinhado de acordo com o amarelo. E aí tem mais dois alinhamentos que podemos fazer de acordo com o centro dos objetos que é a tecla C ele vai alinhar verticalmente aliás ele vai alinhar horizontalmente de acordo com o centro e a tecla E que vai alinhar verticalmente de acordo com o centro dos objetos. Se eu der um page shift down aqui para jogar o objeto verde para trás você vai ver que o centro deles estão totalmente alinhadinhos aqui opa reforçando também um exemplo sobre alinhamentos aqui das arestas do CorelDRAW eu criei esses objetos bem distintos aqui no CorelDRAW para servir de exemplo para você. Você vai ver que aqui o ponto a ponta esquerda está bem para cá esse aqui está bem para o fundo esse aqui está mais no meio esse aqui é menor inclusive em relação aos outros eu vou selecionar aqui todos e por último azul se eu apertar o R todos vão ser direcionados de acordo com esta ponta aqui que é a maior mais para a direita vamos voltar se eu apertar o L de esquerda todos vão ser alinhados de acordo com a esquerda desse objeto aqui a base a mesma coisa e o topo a mesma coisa então se você já ficou com alguma dúvida por exemplo aqui deixa aí abaixo nos comentários eu vou tentar responder através dos comentários ou então de repente eu faço algum outro vídeo esclarecendo apenas essa dúvida aí tá bom por último há também uma ferramenta que faz a o alinhamento e distribuição desses objetos dentro da sua página dentro da margem ou dentro das linhas de grade que há no CorelDRAW para você ativar essa ferramenta você vai vir aqui em objeto vai vir aqui em alinhar e distribuir e vai selecionar esta opção aqui alinhar e distribuir se você quiser você pode apertar no seu teclado as teclas ctrl shift a juntas para ativar a ferramenta ao ativar ela vai ser direcionada e colocado aqui nesta parte aqui na aba alinhar e distribuir selecionando os objetos que você quer distribuir a aba ficará visível e habilitada aqui para você conseguir editar os objetos aqui ela é basicamente uma ferramenta mais completa dos recursos dos atalhos que a gente utilizou antes por exemplo aqui eu vou selecionar esses objetos e vou alinhar aqui pela esquerda ou posso alinhar pelo centro posso alinhar pela direita pelo topo pelo centro na vertical e pelo topo e pela base essa ferramenta de distribuição dos objetos tem várias funções e várias possibilidades que você pode executar aí dentro do seu projeto do CorelDRAW mas eu não vou falar aqui nesse vídeo eu só vou trazer no próximo vídeo se tiver bastante comentário bastante like e compartilhamentos aí desse vídeo então eu conto com vocês que estão assistindo aqui para fazer isso se você ficou com alguma dúvida referente a esse vídeo aqui deixe também abaixo nos comentários beleza e se vocês quiserem a parte 2 se eu conseguir trazer vai estar aí na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado ou aqui no fim do vídeo muito obrigado e até o próximo vídeo